A governadora Rosalba Ciarline se reuniu na governadoria com os representantes do consórcio Inframérica, vencedor do leilão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante e formado pela Engevix e a Corporación Argentina. Natal passa a ser um ponto mais próximo da Europa para a entrada no Brasil. Na visita à obra do aeroporto em São Gonçalo, Rosalba Ciarline citou a prioridade da mão de obra ser local e obteve resposta dos diretores da Inframérica que confiam no Rio Grande do Norte e a mão de obra será, em sua maioria, do Estado. A empresa está nos trazendo também, mais uma vez, essa palavra de confiança de que a parte aeroportuária, para dar condições na Copa, deverá também estar pronta para a Copa. Além disso, nós anunciamos que o SEFERN vai ter todos os cursos técnicos direcionados para as atividades aeroportuárias, para que os nossos jovens, o nosso povo, possa ter, realmente, estejam em condições de assumir os empregos, porque essa é a preocupação, é que os empregos fiquem exatamente para o Rio Grande do Norte. Agora é hora de reconstruir e avançar Governo do Rio Grande do Norte. Reconstruir e avançar.